Música Hoje ele vai entrar em ação e ninguém está a salvo Hitman, Assassino 47, filme inédito em tela quente Programa do Jô, hoje depois do Jornal da Globo Jornal da Globo Jornal da Globo Jornal da Globo Saúde, a nova emergência pediátrica já está cuidando das nossas crianças Em Olinda, trabalhamos pela cidade e pela melhoria na vida das pessoas As cidades do amanhã, a gente faz agora PCdoB, socialismo com a cara do Brasil Imagine uma sensação que você nunca provou antes Novo Trident Sensation, o sabor de moreno e citros, juntos numa sensação impossível de explicar A maior promoção de aniversário, 45 anos da Credimóveis Novo Lar Espetacular festival de ofertas Ser criança, ser criança é falar sozinho sem parecer maluquice É realizar o sonho da casa própria É achar que ser adulto é brincadeira É ter sempre uma colher na mão É desde cedo querer subir na vida Hum, que delícia ser criança Minho Soleil, o amor alimenta Eu tô aqui em Pernambuco com uma novidade Agora o chip da Vivo pega em qualquer celular Experimenta no seu E pra aproveitar, chegou o Vivo Sempre Ilimitado Por apenas R$ 7,50 por mês Você fala ilimitado E quantas vezes quiser Faça as contas São só R$ 0,25 por dia Pra falar com qualquer Vivo do Brasil E R$ 0,25 não é por chamada não É por dia, entende? Vivo Sempre Ilimitado é como o Pelé Você pode comparar e não vai achar igual Cadastre-se grátis Luciano Siqueira Não é a coisa mais tranquila do mundo Tentar abrir essa porta Porque sabe se...